É isso aí, mais um vídeo de Futebol Manager, comente, curta, se inscreva no canal e hoje vamos fazer a ferrinha estrear na temporada 2019, mas jogando em 2018 ainda né, vamos ter um teste contra o Luverde, Luverdense, deixa eu ver a vista geral do Luverdense aqui, nossa joga bem trancadinho, o Amistoso vai ser em casa, peraí, cadê o calendário, é, tá na série seu Luverdense, e vamos que vamos, é, Lucha, qual a expectativa para o jogo de hoje? Lucha, a expectativa é ser derrotado, perder e a gente ser todo mundo derrubado, eu, você, Alfredo Lioli, Felipo e todo mundo que se emita, muito obrigado Lucha, é, tomei a jantada já do Lucha, Esse Bernardo tá emprestado pra mim né, é, é, vamos que vamos, vou montar o banco de reservas aqui um pouquinho melhor, quero experimentar esse acizinho aqui, Ahn, o que é esse jogo de guardar o que? Atacante, cara, no começo é difícil, depois você pega o jeito dos caras, Lucas, Lucas Douglas, ih, que é isso hein? Lucas Douglas, ah, o Elton está voltando, mas ainda não está 100%, tá bom de jogador, senão eu vou me perder tudo aqui, É, eu vou jogar, o sistema meio, é, pendendo pra esquerda, mas lembrando que o Icarus faz, ahn, não faz, não faz, não, não faz, não, não faz, não, Tá bom, ué, cadê o meu mesala? Cara, eu tô ficando maluco, eu botei um cara pra fazer a direita ali e já me perdi, informações de seleção, posição, vamos lá, posição, Isso aqui não é, isso aqui não é, Igor, será? Não, tem muito atacante aqui, João Clareston, não, Diogo Matheus, não, Rapaz, eu tinha um cara ali que jogava na direita, tô ficando maluco, pode me zoar você que tá vendo o grupo e fala, Pô, Ruth, você botou no outro jogo, já não lembra, eu tô doidão mesmo, sei lá, Bom, é um teste, vamos assim, né, com posse de bola, Passe mais curto em transição, é, passe mais curto sem posse de bola, ah, 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 que legal, a linha, a linha vai ser Roger Machado Ah, com certeza a linha vai ser beirando o último terço de campo, né, a linha mais alta que tu pode fazer aqui, a linha piora aqui, mais baixa, né, no primeiro terço de campo, quase essa, essa linha média, pra tu ter uma qualidade, pra tu mostrar pro teu time. Obrigado, vamos ver, o capitão ainda não tem bolas paradas, a galera, como é amistoso, ainda não vou definir esse negócio de bola parada, tá, vamos pro jogo pra não enrolar vocês aí. Só convocou o dozo, não, tá bom, só convocar todo mundo. Aqui você ouve, tá meio alto, né, Aqui você pode dar uma palestra pros caras Ah, o meu adjunto já fez Você pode botar uma telinha com a classificação dos jogadores E eu, na real, no momento, tô querendo dar uma baixada no volume, não vou mentir não Ah, caraca, cadê o volume? Bom, você pode tirar o som rapidinho, gente Velocidade do jogo durante os melhores momentos É, durante os melhores momentos rápida Entre os melhores momentos Levemente Deixa eu ver, ah Vamos ver, vamos botar aqui, então, mais rápido Notificações, ele mostra o que tá acontecendo Ah, o cara se machucou, tal coisa E aqui o auxiliar técnico vai dando dica também Vamos pro jogo Ah, lembrando que só vão aparecer os melhores momentos, tá Aqui você põe momentos decisivos Que é só gols Ou gols impedidos Ou pênalti que o goleiro acaba pegando Ou não, mas Eu vou colocar momentos decisivos Só pra ser mais rápido aqui, vamos lá Ah, eu vou deixar o som Depois eu mexo o som Aí tal, você vai vendo aqui Remates Baliza, faltas Ó, o Ícaro sofreu um toque Parece o estiramento dos gêmeos Parece que ele se machucou Mas ainda não pediu pra atirar Eu já dei um chute Foi pro gol Só vai parar quando for Um lance que é gol É, como eu expliquei Se você põe Melhores momentos prolongados Qualquer lance de perigo Eles mostram, ó Pera aí, cara Para É, o Ícaro sofreu uma lesão nos gêmeos Mas ele pode jogar ainda Ó, tô melhor no jogo Tá vendo? Ó, o meu foco no ataque Tá 20% pela direita 40% Explica aí, Tite Vai, Tite É, tu tens 14% pela direita Porque tu não tem ninguém aberto Tu lembra disso? Tu não tem ninguém aberto Então tu tem 33% pelo meio 45% pela direita Tu tem que botar Tu tens que botar alguém aqui Lembrando que o ataque deles também vem melhor Para a esquerda Batendo com o teu atacante Se eu fosse ele, jogaria por aqui Porque tu tá desfalcando ali Caraca, o Tite é um monstro Ó, o Elton já Não O Ferroviola Aqui só aconteceu Os meus jogadores, ó O Ícaro não tá bem E aí o auxiliar vai dando uma dica Você pode ir atrás Por isso que é legal Você ter um auxiliar bom Porque as dicas Que ele vai dar A maioria vai ser tudo Golaço Se você tem um cara mais ou menos Você vai na dica dele E você se ferra É, no intervalo eu vou trocar Vou tirar o Ícaro E vou botar o Assizinho Para testar ele na direita Lá, dá para ver como é que ele é Estou melhor no jogo Agora eu não tenho ataque pela direita É legal espalhar o ataque, né Para confundir O jogo não está passando, gente Porque não teve nenhum lance decisivo E como é misturso Eu estou tentando passar um pouco mais rápido Quando for a velha A gente põe melhor Ó O Ícaro está machucado O que eu posso fazer? Eu posso pegar o Assizinho Põe ele aqui, aqui, ó Extremo Apoiar É Ó Esse é o poste de bola Eles estão bem Bem defensivo Eu acho que vai rolar Vamos tentar Deixa eu ver como é que está A nota dos caras A nota dos caras aqui 6,50 É uma nota legal até É médio para cima Baixou disso é bem ruim O goleiro está bem O Alisson está bem O Diogo está muito bem Vamos ver Um segundo tempo Ah Tem também a palestra de segundo tempo Você pode ir no meio do jogo também Dar as dicas Né Abelão? Porra É Com certeza O time da ferrinha Porra Eu Se eu fosse você Porra Daqui a pouco Mudaria o Tony Porra Com certeza Porra Ó Para mostrar para vocês Eu vou colocar Melhores momentos prolongados Um pouco Olha lá Está vendo? Já apareceu A torcida lá A torcida lá Daqui a pouco eu vou trocar de novo O Tony já está ficando cansado Só que aqui está Eu não tenho ninguém para a ponta esquerda O Assis O Assis entrou bem no jogo Com certeza Porra E o Michael O Centramante Que ainda não está bem Ah não Velocidade de jogo durante Olha Eu vacilei Aqui é o contrário Aqui você põe médio Que é Na hora dos melhores momentos Ele vai Vai na velocidade normal E aqui Entre os melhores momentos Ele vai rápido Agora sim Consigo mudar isso aqui de lado Consigo diminuir Tá Vou diminuir Eu gosto de ficar vendo os jogadores aqui Vou deixar bem aqui em cima Para não perder Você pode ir na raula O Michael Pela direita Pode passar o jogador Grande bola Sizinho Que está em experiência Antocou na esquerda A Tony Tem no meio Sozinho O Tony demorou Tocou Mau Depois desse toque O Tony Vai tirar ele Eu não conheço bem o time ainda Para ver quem eu coloco Maurinho Ah o Maurinho Eu tenho sim Cara Meu lado esquerdo Está bem bom Tem o titular e o reserva Isso ajuda muito Você pode Você pode ali Dar a palestra Para o cara Que vai entrar Falar Vai porra Entra e não faz bosta Ou Tô com você Alguma coisa Você pode falar É Vale o som Como eu tenho bastante lateral Direito e esquerdo Olha lá Lá vem o escanteio Para a ferroviária Meu time está bem no jogo Estou gostando Eu não fiz gol Por falta de qualidade Na finalização Por falta de qualidade O que é o Diogo Matheus Que é direito O Diogo Matheus Eu coloco Aí eu vejo O que ele é melhor A aula completa Posso dar palestra Para ele Deixa eu dar uma palestra Para ele Mostra o que você Vale o que eu quero Ver uma boa Gibichão Porra Ele ficou numa reflexão profunda Pode não O Lúcio pode ter atrapalhado um pouco E eu Vamos jogar Tem lance perigoso Olha o Iago Chutou na zaga Você vê Olha os lances de melhoramento Mais lento Está alta essa torcida Por isso que É legal Deixar o jogo É lance decisivo Olha o Demônio E nem sabe Que vai dar esse lance Diogo viu o cartão Olha Você vai e fala Para o Diogo Para ele ter mais calma Ideia do assistente O Matheus Cancian Já está meio cansado Vou testar O João Clareston Aqui Médio defensivo Apoiando Eu tive até Que tem uma Não quero dar palestra Para ele não O Michael Tá desde o começo do jogo Tá Vou tirar ele Aqui é um centroavante Aqui também Finalização Se digo Eu tenho que botar Esse Igor aqui Você pode botar Ele jogador Alvo avançar O que eu vou avançar O trabalhador É Ah tá Ele vai que vai Para cima dos caras É tipo É tipo Um rumiro Vamos lá Gente eu estou Com o dobro De finalização Só eu acertei O chute no gol Ó Para vocês verem Como melhorou A disposição Então o jogo É perfeito Eu botei o acesinho Aqui ó Já equilibrou Jogadas pelas laterais E eles também Eles começaram a jogar Nas duas laterais Ó lá Vem Ação com o Zé Arego Acabou de intraboa A bola para o Elvis Pode tocar de novo Batuta A bola para o Elvis A jogada Uma jogada Muito rápida Pela direita Elvis É dominou Vercebeu O chutou E depois O frango Do goleiro A jogada tem um No verdense Não tem nada Que baita Do frango Do goleiro A jogada é merecida A bola tem muito Vem na zaga É mais doença Vai bater mais Não tá bom Elvis é mesmo Melhor em campo Até agora Batida de luz Vocês viram Vou colocar agora Só decisivo Deixa eu ver Elvis cansou Vamos tirar o Elvis Ah Felipe Ferreira Que eu acho Bem abaixo dele Mas eu vou botar Esse Felipe Ferreira Joga melhor do que De meia Cara Esse cara Não joga melhor de nada O melhor dele é aqui E ele tem tudo baixo Meu Jesus Não vale nada Tá vendo Tá vendo Caí Consultou o jogo Avançado Pra ele ser menos cerebral Pra ficar com menos tempo Com a bola no pé Eles colocaram Três jogadores na frente Tá vendo Tá indo pro tudo Ou nada Caique Que é cansado Também Pelo que eu não tenho Um cara pra botar No cara do Caique É o que eu falo Vocês Eu tô precisando De um meia Urgente Eu tô fazendo Massacre Tô até Surpreendido Com o time Porque tem Muito melhor Convergência Olha o contra-ataque Olha lá Eles tem cara Olha só Já mudou a formação Se o cara vira o jogo rápido Ali tinha ferrado Deixa eu ver Esse Szinho Aqui Ah Tô vendo Algum verdense Aqui Tá passando Caique Depois eu preciso Botar Você pode dar Instrução Pra equipe Aqui Se você quiser No meio do jogo Tá vendo Isso aqui é legal Mudar a disposição Tática É um jeito de jogar Não dá um jeitão de jogar Caiu o remédio Que você tem a sorte da ferrinha Exatamente Vai ver o mérito Olha e chutou Olha o gol Olha o gol Olha o gol Esse moleiro dele Voltar Deu Esse aí Foi par Com o outro E o juiz Deu É um combo Olha o que tem esse lance Eu acho que Não Olha Depois o seu Não deu O bola pegou na tela Pegou nas costas dele Mas acho que quem deu o chute Devia Levar Tudo o mérito O Szinho Veio Tocou para João Clé Estou Surpreendentemente Estamos O Krek não confia no time Estamos muito melhor na partida Podia ter feito Com uns 4 Pelo menos E chupa você Que não acreditou Olha o Szinho Entrou bem no jogo Eu vou contratar esse cara Gostei A ideia é essa Vou jogar com dois volantes Um meia Dois caras abertos Atacante Tirei com a X-Mutela Aqui é 4-2 4-2 1-3 1 É 4-1 4-1 Porra A gente ficou fazendo 4-2 4-4 Nesse 4-9 No telefone É Interágica É Agora o contrato Nossa Olha o meu time Isso é uma coisa Que tem que mudar A tática Porque não tem Necessidade nenhuma De ficar todo mundo Lá em cima Necessidade nenhuma De ficar todo mundo Lá em cima É Tô ganhando 2x0 Tem meu contra-ataque A ruidade dos caras Fazendo Primeiro jogo Olha a sorte Dois a 0 Que isso Contra a dois É Com certeza Abrolhos Abrolhos Eu não aguento Obrigado Casal Clube A gente não se vê por aqui O Elvis foi o melhor em campo Fez o gol Não Melhor em campo Desculpa Foi o Luan Homem do jogo HDG HDJ Soletri G O Assisinho Entrou bem E o bom O meu assistente Deu a palestra Dando parabéns pro time E o bom galera É que É que O jornal fala Qualidade de bola Decide Luan foi muito bem E o bom que agora Eu vou no plantel O Assisinho Eu já consigo ver Eu já consigo ver Como é que ele é Praticamente Entendeu Eu gostei dele Vou tentar assinar com ele Vai lá Matos É torcedor Vamos tentar assinar Ele quer ser jogador Ele quer ser jogador chave Isso ai nós não podemos deixar Porque isso ai pode abalar o elenco E é bônus pro gol Marcado É muito É imenso Se não todo mundo Que fizer gol Não tomar gol Vai ganhar dinheiro É prêmio 20 gols Atingir 20 gols É gol Na mesma época Ele merece ai 14 mil Se ele conseguir É bônus pro presença Só pra jogar Ele quer dinheiro Senatura Não vou mexer no salário dele E esses termos são aceitáveis E por ele tá trazendo ai O Assisinho Vai ser um ativo do clube A ideia não era passar mais um dia Era deixar pra depois Mas passamos mais um dia É Ó Aí você viu Eu passei o Roque Junior Ele tá montando staff Ó Ele contratou Pra É Fisioterapia Jerônimo Ele vai montando Robson chegou a acordo Com o Iquiciúma Pode ir olhando Tá meio ruim esse cara Tá vendo Sem necessidade Aqui é É o plano de treino Da semana Do time O Roque Junior montou Botei pra ele fazer E é isso Ganhamos o primeiro jogo Espero que você tenha gostado Curte ai É Comenta E dá aquela bela Cinetola Pra gente continuar Com essa série Diária Pelo menos ai Um tempo a gente vai gravar ela Se vocês estiverem curtindo Eu vou fazer Pra mim É uma delícia Eu jogo esse jogo já A diferença que eu jogo Teu Canedeia com você Pra mim tá Bacana também Valeu É nóis Tchau Tchau